Uuuuh 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 Assim ela já vai Achar o cara que queira Como você não quis fazer Sim, eu sei Que ela só Achar alguém pra viver Como você não quis Tão fácil perceber Que a sorte escolheu você E você sabe Não acordar Quando tudo ainda é nada Quando o dia é fadigada Você não sou Sua porta Eu Não posso te ajudar Esse caminho não há outro O tempo você passa Eu queria existir Mas o caminho só existe Quando você passa Quando você passa Uuuuh 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 Mas como sempre é sempre É sempre um lugar Quanto ao lado da vida Muito passagem de qualquer lugar Uuuuh Se a sorte me sorriu Por que não sorriu de volta Você nunca vai Eu só voltar Uuuuh 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 Se o dia é achar Achar o cara que viveu Como você não quis fazer Sim Eu sei que ela só vai Achar o cara que viveu Como você não quis fazer Se o dia é aonde Se a quebra o cara Mas como você não quis fazer O que você está fazendo Se a quebra o cara que viveu Como você não quis fazer Se a quebra o cara que viveu É um cara que viveu E a quebra o cara que viveu Legenda Adriana Zanotto